Fala, povão! Dessa vez eu tive que... eu tive que iniciar o jogo saindo do menu ao invés de tirando do multi, né? Pra vocês poderem ver ali pelo menos um segundo daquela estrela cadente que tava caindo no final do vídeo anterior. E como eu dei um load aqui porque eu tava cuidando de outros jogos? Então o jogo meio que carregou a queda da estrela cadente de novo, mas nós não vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser focado em pegar shrines dessa região e ir pra torre, né? Vamos pra torre dessa região. Vamos liberar ela. Olha, daqui de onde eu tô vai ser um pouquinho complicado. Vamos voltar pra torre do vídeo anterior. Não vamos liberar nenhuma memória. na jogada de preparação eu só fui atrás das shrines. Acabei achando um centaleão. Então vamos vencer ele também. Eu venci ele bem rápido e nem usei a comida de aumentar a força. Cara, eu fui pro lugar errado, né? Olha, olha pra onde que eu fui. Apesar de que assim, esse rio aqui tem uma característica legal. Tem uma cachoeira que tá um pouco acima e... deixa eu ver. Olha, ela tá aparecendo aqui. Tá, olha a cachoeira à esquerda ali, ó. Dá pra ver o vão. E eu não tô com o mouse, né? Mas tá bem ali em cima, ó. Aquele vãozinho. Eu posso pausar o jogo e mostrar pra vocês. Ali tem uma shrine. Aqui, ó. Aqui tem uma shrine. Mas, você usa essa ponte, ó. Você usa essa ponte aqui e passa por ela. Você vai andar aqui embaixo dessa pedra. Por trás da cachoeira. E tem uma porta que é do Clã Yuga. Tá escrito lá que se você não faz parte do Clã Yuga, você tem que ignorar a porta, não tem? E sim, o alerta de... O alerta de... De shrine apita quando você... Quando você tá lá. Só que eu não fui atrás pra descobrir como abrir a porta. Isso aí nós vamos ter que fazer depois. Mas tem umas três shrines. Três shrines pra pegar aqui. Contando com uma que tá ali no meio do deserto. É aquela... Ah, não. Aqui lá na frente é o... Aqui lá na frente é o farol que as Gerudos colocaram, né? Muito bem. Vai ter... Antes da torre... Vocês estão vendo a torre lá na frente, né? Antes da torre tem um precipício. Ele tá entre aquele chão marrom e aquela parede vermelha. E... Tem uma shrine ali. Mas depois eu tenho que ver se vai dar pra gente escalar. Cara, ali na frente, dentro do deserto... Acho que não dá pra ver daqui. Tem muita... Fumaça na frente. Tem uma shrine que tá... Ela tá dentro de um... Ela tá dentro de uma... De uma... Como fala? De um rio de areia. Tem até um rio de areia ali naquele lugar agora. Você começa a afundar e tem que ir pulando pra sair. É horrível. Mas sim, dá pra sair. Caramba, vê... Vê o mapa do jogo nessa altura aqui. A gente tem que lembrar que a... A estamina não é infinita. Tem muita estamina, mas não é infinita. Aqui tem o acampamento de bocoblin. É, não precisamos. Acampamento de bocoblin é só pra quando você tem que reposar. Mas não tem que... Ficar querendo matar... Destruir todos os acampamentos. Isso é bobagem. No máximo... No máximo centaleão. Centaleão sempre vale a pena você matar todos que encontrar. Porque eles têm armas realmente boas. Arcos triplos. Cara, por quê... 24 de força? 24 de força? Você não matou? Tá bom. Esse bicho tão forte pra caramba. Olha quem tá... Olha quem tá ali na frente. Nossa amiga. Opa, eu não passei por aqui na jogada de preparação. Eu fui por baixo. Vamos ver o que que tem. Por baixo não tinha muita coisa, não. Eu não tô perdendo vida com o frio, né? Não, não tô. Opa, opa. Eu acabei de acordar. Então... Garganta... Garganta não está muito... Opa. Quando você olha pra esses maguinhos de longe, você não faz ideia de como é a cara deles, né cara? Opa. Opa, ele vem atrás de mim. Opa. E aí meu filho vai aparecer onde? Opa. É só eu que acho a voz, a voz desse maguinho muito parecida com a voz dos Kroks. É, apesar desses cajados elementais eles terem sua utilidade, eu nunca eu nunca usei muito eles, nem no Breath of the Wild, às vezes até carregava. Pera, é aqui? É aqui, né? Parece fácil de achar, né? Mas os cenários desse jogo são tão grandes, cara. Tá, não é pra cá. Tá pra cá. Pra cá. É que a gente ainda tá na parte de cima, né? Ah, tá perto daquele buraco ali, eu lembro. Ali. Isso. Muito bem. Engraçado a gente não poder levar o, o, os espíritos dos, dos heróis com a gente, né? Os escolhidos, os campeões, né? O nome correto é os campeões. Deixa eu ver. Esse tambor aí, eu acho que eu nem usei ele, né? Quando eu passei por aqui na jogada de preparação. Tá. Nós temos que fazer, provavelmente, a minha maneira, a minha maneira de passar não é a correta, mas vamos lá, né? Ah, tem esses blocos aí. Bem, primeiro a gente tem que colocar esse bloco aqui. O bloco é tão pesado que ele nem... Ele nem... Vou falar. Ah, eu tô tentando prender de um jeito, mas não tá ficando. O bloco nem desliza, cara. Tô, um bloco de concreto. Ah... Nossa, que pulo errado, velho. Eu acho que esse escudo aqui, eu perdi ele na jogada de preparação. É, ele tá quebrando. Ah! Apesar de eu ter ido na cachoeira e não entrado na Shrine... Ah... Sacanagem. Vocês viram que eu me recuperei um segundo antes de bater no chão? Eu só fui descobrir isso esses dias, cara. Eu descobri isso num vídeo. Não lembro nem que canal foi. Mas o... É, o meu método não vai funcionar sem ser um escudo equipado, né? Eu só fui descobrir esses dias que quando você... Quando você capota... Quando você capota pra fora de algum... E começa a cair... E o Link começa a cair com o corpo largado, não tem? Ele... Se você girar o analógico bem rápido, o Link se recupera no ar. E aí você pode abrir a glider e não... E não descer morro abaixo, quebrando todos os ossos. Não, não, não. Ah, não, velho. Sabe qual é o problema? O Link, ele não vira imediatamente quando você aperta pro lado oposto. Você aperta pra trás e o Link começa a dar uma volta. Pra poder virar pra trás, não tem? Não! Só porque eu coloquei um negócio meio torto, olha o problema que eu tô passando. Olha o tempo que eu tô perdendo. Vou tentar só mais uma, senão a gente vai ter que corrigir a montagem do negócio aqui. Parece até que eu tô fazendo de propósito, não. Eu não sou um jogador tão bom assim. Pra cair na bordinha e escapar. Ah, isso aqui serve pra gente fazer baterias, né? Não, não é o item pra se desprezar. Eu soltar qualquer um desses dois aí... O outro vai cair, então. Hum, nesse caso, e tanto faz. Ali ele vai servir só de apoio. Ah, não é o item. Ah... Agora eu estou me lembrando que na jogada de preparação eu não terminei isso aqui. Eu não terminei. Eu... Agora eu acho que ficou bom. Isso. Perfeito. Na jogada de preparação eu não consegui montar isso aí. Eu usei o... Eu usei esse escudo que tem um foguete. Mas a gente tem que deixar esse escudo com foguete para exploração. Esse é o único resquice que sobrou do Breath of the Wild da habilidade do... do campeão do vento, né? Muito bem. Pelo menos nós recuperamos todos os corações e já dá para aumentar mais um. Opa! Fui... Fui coçar o nariz e esbarrei no microfone. Eu falei para vocês há muito tempo atrás sobre um headset condensador chamado Snowball. Lembram? Rapaz, eu fui pesquisar ele aqui. O bicho está barato, hein? Está a menos de 300 conto já. Nossa, eu lembro que aquele bicho lá era... Aquele microfone era uns 450 conto, não tem? Tudo vai cair no preço, né, velho? Depois vão cair no preço com o tempo. Pelo menos com relação à tecnologia, né? Uma coisa que deixou muita gente, e não só eles, né, da parte técnica e tudo mais, mas eu também, impressionado. Como que o preço dos SSDs tem caído nos últimos anos, né? Os HDs e SSDs, eles têm ido na total contramão do mercado de informática. Tudo ficando mais caro e eles ficando mais baratos. Infelizmente, eu sei a resposta. Eu não sei por que que canais do YouTube que têm mais conhecimento do que eu sobre isso, eles não falam, né? Talvez eles têm medo de perder patrocínio, mas o que está fazendo os SSDs caírem de preço é... Primeiro, eles montam SSDs com as piores peças de circuito que tiver no mercado. Existem muitas peças de circuito que são... que são uma porcaria, mas elas são muito baratas e elas conseguem durar mais de um ano. Então o pessoal não está nem aí, não tem? Aqueles HDs mais baratinhos e tudo mais, eles são feitos com essas peças para durar menos. Tanto os HDs de disco quanto os SSDs. Tipo o meu SSD que estragou um tempo atrás aí, né? Apesar de que ele durou alguns anos. Ele não estragou rápido, não. Mas foi só eu colocar o bicho para trabalhar pesado que ele não aguentou. Pifou de um dia para o outro. Tomara que os XPGs de parrodões que eu comprei aqui durem mais, né? Até porque eles estão trabalhando em raid, né? Cada um está trabalhando só um terço do que estaria normalmente. Tomara que dê para subir aqui. E os HDs, SSDs, o que fez o preço deles cair é que eles começaram a ser feitos para trabalhar no sistema de colocar mais de um bit por célula, né? Tanto o HD de disco quanto os SSDs, eles têm células de armazenamento, né? O normal seria você colocar um bit dentro de cada célula. Só que os caras conseguiram criar um método para colocar até 11 bits por célula. Então, você pode criar um SSD que tenha 10 vezes menos armazenamento e, tecnicamente, ele consegue armazenar naquela quantidade. A vida útil dele vai para o espaço, né? Cara, essa torre aqui não tem o lado aberto, ó. Sabe por quê? Porque a torre está afundada. Essa torre está afundada. A entrada dela está aqui embaixo da neve. Não tem como a gente entrar por fora. Tem uns livros aqui, uns diários para a gente ler, mas eu vou passar direto. Nosso objetivo é entrar nessa caverninha aqui e chegar no ponto da caverna onde nós vamos encontrar a base da torre. E aí nós usamos a infiltração e entramos na torre por dentro. Por dentro não, né? Por baixo. Tem bastante semente luminosa nesse lugar. Não vou pegar todas porque eu teria que ficar indo e voltando nesse rio aqui. Bem, eu fui inventar de juntar duas ripas dessa aí na jogada de preparação e aí a ripa ficava entalando, então... É, eu apertei... Eu apertei o botão mais de uma vez. Ali tem mais sementes luminosas para pegar, ali tem mais. Vamos deixar o... A corrente nos levar. Olha, esse item aí é importante, hein? Será que dá para eu arrancar ele com... Que bom, que bom, dá para pegar. Que bom. Ah, nesse... Opa! Ah, mas esse bicho aí, ele está... Ele está em cima da cachoeira, ó. Nós vamos cair. Não! Ai! A corrente aqui é forte, mas como vocês podem ver... Ele está ali em cima ainda? Olha, ele está me atacando, rapaz. Eu estou com a armadura Zora, não estou? Não precisei fazer isso na jogada de preparação, mas agora... Tem bastante item aqui, cara. Ó, passei a secreta. Nossa, eu apertei os botões errados, o Link... O Link entrou no vão disparando a flecha. Onde, cara? Na vida real, o cara ia quebrar os braços fazendo isso. Muito bem. Passagem aqui para... Para trás da cachoeira. Para pegar um baú. Com um topácio. Dá para subir... Ai, caramba! Ah, eu acho que essa coisa... Ah, só. Eu achei que não subia. Cadê o bicho? Ah, não me diga que eu perdi ele, cara. Caramba! Eu estava olhando. Ah, ele foi lá para trás. Entendi. Entendi. Tomara que o item desça rio abaixo. Desce? Desce. Esses são alguns itens mais raros de se encontrar. O emblema fantasma. Agora sim. Caramba, que movimentação estranha que acabou de acontecer aqui. Entendi o que está acontecendo. O Link está se arremessando automaticamente cachoeira Zima. Não é eu que estou ativando. Temos que colocar roupa de frio, né? Pronto. Agora podemos cair normalmente pela cachoeira. Bem, como a gente vai precisar de uma embarcação e a outra foi parar lá na frente? Onde está a infiltração? Hum, usa isso aqui primeiro. Isso, isso. Ih, ficou um monte de item ali para pegar. Não tem problema. A primeira shrine tomou um tempão da gente. Hum. Ah, a porta. Olha, na vida real eu não faria isso não, hein? Vai que essa neve resolve desmoronar aqui. Eu morro preso. E, acho que agora, acho que agora terminamos, né? A gente devia... Não, agora eu fui lembrar que a gente tem que voltar lá no laboratório de Ratélia. Para... Para pegar o terceiro emblema, né? Hum. Vamos pegar o terceiro... O terceiro teleportador. Ou a gente tinha que completar todos os... A gente não tinha que completar as regiões para poder conseguir? Depois ele tem que voltar lá para checar isso. Muito bem. Aqui faz sentido. A torre... A torre está quase no meio do mapa. Hum. Tem mais um daqueles círculos. Tio de ilhotas em volta. Ah, o mapa do céu desse jogo, ele não... Ele não corresponde nem a... Nem a 5%, cara. Se pegar todos os pedaços do mapa do céu, não dá 5% do mapa geral do jogo? Vamos um pouquinho para essa direção aqui. Eu peguei no Google um mapa geral desse jogo com a localização das shrines. Só desse mapa do meio. Lembrando que esse jogo tem mapa subterrâneo também. E mapa no céu, então... Eu só queria ver as shrines que tem aqui. Tem algumas shrines que vão estar ali no mar. Dá um segundo. Beleza. Vamos continuar. Deixa eu usar a tela de escudos. Não tem problema. Quando... Tem a diferença de você largar o link caindo assim normal, ó. Ou você apertar R. Para ele começar a cair planando. Em um deles o link ainda está se direcionando. Quando você deixa o link caindo com os pés para baixo. O cara só está... Ah, o que é que eu vou embaixo? Nossa, está bem... Aquilo ali era aquelas bolas de neve de armadilha, né? Só que visto nessa distância estava bem bugadão. Esse jogo usa a boa e velha técnica de... O que for visto de longe, de muito longe, fica com o FPS pior, não tem? Para a renderização ficar mais rápida. Só que aquelas bolas de neve que a gente viu descendo ali. Se é que eram bolas de neve, né? Estava bem quebrada a animação. O que os dois caras estão fazendo aí? Não! Ah, como eu fui tirado da ação. Se é para eu me jogar daqui de cima... Eu devia me jogar para esse lado. Ah, está ali, está ali. Olha, cara, parabéns. A maioria dos jogos teria desrenderizado. O bicho morreu. E todos os itens que ele estava carregando ficaram aqui. Muito bem. Olha, o cara estava carregando até flechas. Ah, é um walktruck. Caramba, quando foi que eu perdi tudo de vida? Ah, devo ter perdido vida por cair dentro do... Por ficar caindo na água lá dentro da caverna. Provavelmente. A gente vai passar por três shrines, como eu falei um pouquinho mais cedo. Antes de eu pausar a gravação. O... Ali na... Tem um rio ali na frente que eu acho que tem mais duas, né? Mas a gente passa lá depois. Olha, estranho. Estranho. Essa shrine que nós acabamos de encontrar aqui é uma shrine que nós deveríamos fazer algum puzzle para chegar nela. Então ela acaba sendo uma shrine apenas para pegar premium. Vamos ver, mas, cara, não tinha nada bloqueando a shrine. Mesmo olhando por baixo... Mesmo olhando por baixo, você vê que não tinha muita coisa em volta. Que estranho, hein? Agora sim. Quando eu olho para essa estátua, aí faz sentido, né? É o cara de uma raça tão poderosa que eram praticamente deuses. Agora, o que aconteceu para a raça deles ser extinta, né? Que casou com uma hylian. O casamento deles é meramente formalidade, né? Eles conseguiram gerar descendentes. Então, realmente, o mundo de Zelda é que nem o mundo de One Piece. No mundo de One Piece, meu amigo, qualquer espécie se reproduz com as outras. Qualquer uma. Deixa eu ver. Aqui é a descida, né? Cara, não tem nada aí atrás. Nada. Que nos impeça de chegar nessa shrine aqui. Ela está no meio do caminho. Tá, e vocês eu não preciso forçar. Não preciso forçar uma câmera lenta para acertar. Vocês não se deslocam em... Uma velocidade astronômica. Eu vejo muita gente na internet reclamando disso. Com toda razão. Você vai pegar alguma coisa e o... Ah, vocês falaram que quando o... Quando a arma tem um número... Ela tem um número... Essa corzinha diferente aí, parece. Cara, parece um verde ou azul. Vai depender do seu monitor. Aqui eu estou vendo que é uma mistura das duas cores. Quer dizer que eu posso desfazer a fusão, né? Da arma. Beleza, agora sim. Por a gente ter vindo para esse lado... Olha o que eu acabei achando aqui, rapaz. Legal, legal. O engano... O engano com a flechada do... Do moleque acabou me sendo útil. Ah, isso aqui não seria muito útil se não tivesse esse aqui por perto. Muito bem. Muito bem. Nossa, eu coloquei errado. Ficou meu torto, mas... Já serve. A tecnologia do Zonai é boa demais. É só para a gente chegar ali na frente um pouquinho mais rápido. Ali na frente tem um centaleão. Nós vamos enfrentar ele. Ele deveria estar por aqui. Ah, olha ele lá. Ah, estou vindo para um acampamento de Bokoblin. Daqueles bem... Bem construídos, hein? Tá. Eu estava com medo de você fazer isso. Fica aí em cima. Ficou? Parou? Ele está deslizando bem devagar. Tá. Diferente da jogada de preparação que você demorou um tempão para se incomodar comigo. Dessa vez você resolveu se incomodar rápido, não é? É uma coisinha para você. Vale a pena tomar um pouquinho de dano de gelo para aumentar a força? Eu tenho dois aumentadores de força aqui. Ah, mas peraí. Eu tenho comida que resiste ao frio. Cadê a minha armadura que aumenta a força? Eu e minha visão de águia. A calça aqui vai dar muita defesa. Ah, peraí. Eu estou com duas telas. Nossa, agora realmente eu mesmo estou me considerando um baita de um cego aqui. Cadê aquela armadurona gigante? Ou eu não tenho... Ah, não. Aquela armadurona gigante é do meu gameplay com a Zelda, né? Ah, tá. Eu realmente não ia achar nunca. Bem, coloca essa calça aqui. Vai diminuir a defesa, mas vai aumentar meu ataque. Essa aqui é... Essa máscara dá uma defesa boa. E... O que nós temos de peitoral com defesa boa aqui? Essa? Comida, por favor. Não temos alguma comida que aumenta... Aumenta a velocidade? Aqui. Agora eu estou com uma dúvida. Se eu comer a comida que aumenta a força, eu vou cortar o efeito? Hum... Então vamos aumentar na... É. Acho que vai cortar o efeito. Olha lá. Não, está marcando que o meu corpo está pegando fogo ali. Mano do céu. É um centaleão mesmo, viu? Onde está... Onde está... Elixir vivaz para aumentar a quantidade de coração. Oh, espera aí. Isso aqui vai voltar tudo, então, né? Ah! Que luta horrível. Olha a surra que eu estou levando, cara. Para. Vamos lá em cima. Daqui a pouco eu vou acabar cortando... O efeito. Essa luta foi bem tranquila no jogo de preparação. Porque eu pude ver ele vindo. Não tem pego de surpresa. Ah, apontar esse arco e flecha para outro lugar, rapaz. Já ouviu falar em ficar atordoado? É uma coisa que me agrada muito quando acontece. Caramba, não vai? Ah, ele está anti-atordoamento, esse centaleão aí, cara? Olha isso. Cara, recupera... Come todas as maçãs, porque... Dependendo de como o ataque desse bicho pega... Isso! Vou morrer. Estou quase morrendo. Não era por essa luta estar tão difícil. Ah... Você come toda a comida. Você come quase todas as maçãs. Aí, quando você sai da tela de pause... O cara já te acerta de novo. Que beleza. Olha, pelo menos o... O escudo fez o trabalho dele. E aquele escudo que está com um coração? Cara, o que aconteceu com esse bicho que ele não... Ele não atordoa? E eu, hein? Que estranho. Será que eu estou perdendo muita vida por causa do frio também? Vamos comer essas... Essas coisinhas menores aqui. Ah, isso aqui aumenta a força? Finalmente! Morreu. Tá. Coloca logo... Coloca a roupa decente de volta. Nossa, o jogo ainda está indicando que... Eu estava com frio. É porque a temperatura aqui está... Está no limite do quanto pode ser frio, né? Pegamos o... Pegamos o chifre do centaleão. Rapaz, a arma dele é essa aqui? Cinco... Nossa senhora! E a minha defesa não estava no máximo que podia. Mas... Não é à toa que o bicho estava me causando dano tão alto, né? Uma flecha... Um arco triplo com 32 de ataque. Também não é à toa que ele me acertava uma flecha e... E o meu HP ia embora, né? É o mesmo arco que eu estou, né? Muito bem. Hum... Essa arma é mais fraca que é Master Sword... Mais fraca que tem menos de 26 de ataque? É, as outras armas são todas fortes aqui. Então, está bom. Arma bonita, mas... Temos coisa melhor. Vamos sair dessa região gelada agora? Olha que legal ver a... A lua passando atrás das ilhas flutuantes. Ver a lua passando atrás dessas ilhas flutuantes me lembra um pouquinho de leve. Ou a Eterna Noctis. Tá, deixa eu... Ver se eu estou na direção certa. Não, não estou. Acho que tem uma shrine aqui. Cara, eu passei, pessoal. Eu passei veneno aqui no meu quarto esses dias. Deixa eu ver... Acho que está aqui. Está aqui ou aqui? Vamos colocar o marcador nesse lugar. Eu passei veneno no meu quarto esses dias, cara. Não matou os mosquitos. É, o veneno deve estar vencido. Opa, cuidado. Não vai tão rápido assim. Temos que... Lembrar exatamente onde está a shrine. Não é aqui não. É mais para lá. Mas tinha uma shrine aqui, não tinha nesse vão? Tinha uma shrine lá embaixo, eu acho, no Breath of the Wild. É que quando você olha para o mapa normal, você tem que ir para baixo, né? Só que o mapa ali da miniatura lá, ele é... Ele roda lá. Eu preferia que o mapa fosse fixo. Só que eu já estou acostumado com isso aí também, né? O mapa principal é que tem que ser fixo mesmo. Tem alguma coisa ali em cima? Olha. Até ficaria um pouco animado em ver vocês, mas... Acho que eu não estou nem com... Eu não estou nem com slot de armas sobrando para fazer fusão de armas aqui. É, não estou. Que pena, que pena. Então, só deixa eu pegar... Pegar os chifres. Cara, é... Qual o item que nós ganhamos do centaleão? Ele não foi para o fim da lista, né? Foi esse aqui? Ah, olha aí. Pegamos o chifre refinado de centaleão branco. Ele dá mais 44 de força de ataque para a arma que você colocar ele. Isso aqui. Olha só o... O chifre pesado. E o chifre refinado dá 4 pontos a mais. É, né? Se a gente achar uma arma padrãozinha aí com... Uma arma padrãozinha com... 30, 40 de ataque. Acho que só quando a gente passar todos os... Os equivalentes das bestas divinas que a gente vai conseguir isso. Tá, só deixa eu ver. Onde é que tá o... Onde é que tá o... Olha a shrine ali, cara. Onde é que tá seu irmão? Hum? Hum, olhando por aqui... Se eu tivesse trazido o carrinho... De neve que eu tava usando lá atrás... Eu levava... Esse... Esse coroque pra lá. Mas eu não tô usando. Hum, que sombra estranha que tá passando aqui. Bem, a luz da shrine não tá me deixando ver nada, então... Rapaz, provavelmente a lua deve tá passando perto de uma ilha ou de um dragão. O dragão pode tá voando por aqui. Só que a gente vê a sombra, mas a gente não consegue ver a lua lá em cima. Hum... Hum... Ah... Eu tô... Eu tô com o meu ouvido levemente sensibilizado, que é um dos efeitos que acontece quando... Quando dá uma mudança climática, né, cara? E aí eu... Há chances de eu ficar... De eu ficar doente. É claro que eu tô tomando minhas vitaminas e tudo mais, então eu tô bem resistente. E tá... Nesse exato momento tá chovendo aqui. É por isso que eu tava falando do Snowball, que o preço dele caiu. Mas ainda assim não vale a pena comprar o Snowball, cara. É um headset que... Condensador. Com uma qualidade melhor do que o microfone que eu tenho com o condensador aqui. Só que, cara... Muito, muito difícil. Eu compraria o Snowball... Eu compraria o Snowball se... Se eu tivesse com muito dinheiro sobrando. Porque é um microfone que eu ia usar muito raramente, ok? Muito raramente. Mas hoje ele tá com um preço melhor. Eu segui na... Não sei qual é o método certo que você tem que usar nessa Shrine, tá? Mas eu vou fazer as coisas do meu jeito. A gente tem que pegar aquela bolinha menor. Vou fazer do meu jeito. O Link pode atravessar qualquer objeto que ele esteja embaixo, né? Os Speedrunners, eles largam... Eles largam... Como fala? Eles jogam alguns objetos no ar, conseguem cair abaixo do objeto. E depois... Eles... Eles usam a... Oh, caramba. Eles usam a infiltração. Tá, deixa... Deixa a bola voltar. Mas nós não vamos poder usar o... O retroceder. Com essa bola indo para os lados assim. Vai ser uma loucura, né? Muito bem. Beleza. E notem que a bola tá voltando... Ela volta sem girar. Vocês viram? Troca aqui. Não! Ai, não deu. Ainda bem que você pode subir na plataforma que tá retrocedendo... E trocar... De volta pra... Trocar pra outra habilidade. Trocar pra outra hand. Hum, ela ficou parada aqui um tempão assim, né? Consegui. De novo? Não sei se esse é o método correto. Ih, rapaz. Eu comecei a cair. Pega, por favor. Só pega essa. Ah, não tem problema. Ah, a grandona cai aqui de volta depois que você... Depois que você consegue pegar a menorzinha. Ela volta. Ufa. Não! Ah, que frescura, jogo. Eu apertei o botão pra pular. E nem era o botão correto. A gente não pula com B nesse jogo. Antes de seguir, pra terminar essa shrine, vamos usar essa bolona aqui de novo. Como ponte pra... Pra chegar naquele baú. Eu não fiz isso na jogada de preparação. Eu tava demorando tanto pra conseguir pegar a bolinha menor. Olha o item que eu ia perder, mano. É. Vale a pena. Eu vi um cara na internet ensinando a... Ensinando a fazer uma... Aquela prancha. É aquela prancha de águia, não tem? Essa aqui, ó. Cadê? Essa. Você fazer essa prancha aqui fica infinita. Porque você pode colocar motores, super baterias e um volante nela. Não vai adiantar. Ela acaba depois de um minuto, não tem? Um minuto ou dois minutos ela acaba. Ela acaba muito rápido. Mas o cara ensinou. Como fazer ela ser infinita. Tá aqui primeiro? Coloca aqui. Levanta. Desce. Não. Não. Perdi. Nossa. Olha o que eu fiz, cara. Peraí. Caiu, né? Tem um buraco lá embaixo. Ah. Ah, que bom. Se você errar, as duas voltam. Ótimo. Ótimo. Acabei de descobrir isso. Eu juro. Não sabia. Eu já tava lamentando ter perdido. Beleza. Sobe aqui. Pô, caramba. Sobe, desce. Muito bem. Vamos ver se eu consigo soltar as duas e fazer a pequenininha já cair no lugar certo. Aê, rapaz. Aê, rapaz. Tá pensando o que? Aqui é muita experiência. É muita experiência em errar, em demorar. Mesmo já sabendo o que fazer, ainda vai lá e erra. Você vê que depois que você consegue pegar a bolinha, caso você perca as duas lá no final, o jogo devolve elas imediatamente, porque o jogo já considera que você conseguiu, né? Você não precisa perder tempo subindo lá em cima e pegando a bolinha menor de novo. Eu não sei se o método que eu fiz de empurrar a bola grande até lá em cima e depois usar o reverter para subir e atrair a menor. Eu não sei se esse é o método correto, tá? Rapaz, só para a gente poder se guiar durante a descida. Muito bem. Opa, peraí. Ah, olhando daqui sim, dá para ver a areia se mexer. Mas aqui de cima, pela baixa resolução que o jogo está rodando, não dá. Vamos lá. Ainda bem que clareou o clima aqui. Veja que eu já estou aqui em cima. Peraí. Vamos trocar para o escudo. O escudo com... É. O escudo com... Tem gente que já descobriu uns macetes com esse escudo com foguete para ficar anulando o escudo, abrindo a glider, ativando de novo, abrindo a glider e com um foguete só o cara vai muito longe, não tem? Aí teve pessoas lá no começo do jogo que conseguiram alcançar cenários que não deviam alcançar usando esse método. Só que quando chegavam no local, não tinha nada lá. Porque você chegou muito antes da hora. Tem uns golems aí dando proteção. Já que eles vão nos incomodar, principalmente na hora de ir embora, vamos destruir esses que estão aqui do lado que vai ver a gente. Ou um golpe você mata eles. Eles vão cair na areia? Acho que só esses dois que iriam nos incomodar mais. Cara, os mosquitos não param, velho. Às vezes ele vem no meu olho. Se bem que uma vez eu gravei um gameplay do Mega Man X4, eu acho até que era a parte final com um mosquito no meu olho o vídeo inteiro, cara. Muito bem. Isso aqui vai ser a última shrine do vídeo. Ih, é uma shrine grande. Olha. Nós vamos passear um pouquinho para esse lugar aqui. Eu não sabia que quando o Link fazia a rampinha nessa areia, ele travava. Ah. Pega. Pega essa ripa. Na jogada de preparação, eu achei que nós tínhamos que subir em cima da ripa. E deixa eu colocá-la aqui para mostrar para vocês. E aí, subir em cima dela e pegar algum caminho que estivesse atrás daquela parede lá. Só que, não. Você não passa por baixo daquela parede. E quando você é esmagado por essa parede de espetos aí, o Link demora mais de 10 segundos de tela preta para voltar. Pensei até que tinha bugado o jogo, cara. Que bom que... O negócio arrasta por completo, né? Ele arrasta sem cair. É, eu adoro quando acontece. Ainda bem que você pode trocar. Eu vou te trocar de arco e flecha para ataque físico. E agora é o seguinte. Quando a gente apertar esse botão, o jogo vai ativar um evento que vai largar uma bolinha aqui e esse botão vai jogar a bolinha lá naquela mini fortaleza, lá na frente. Infelizmente, eu acho que não tem como evitar. Se você colocar alguma coisa em cima do botão ou pisar, o jogo trava. Você não tem como evitar que isso aconteça. Infelizmente. Se a gente pudesse colocar... Ah, eu acho que se a gente trouxesse uma ripa... Se a gente trouxesse uma ripa e colasse em cima dessa plataforma aí, na parte de cima, a bolinha iria cair e automaticamente já ia vir parar aqui onde eu estou, não tem? Verdade. Agora já foi. Bem, pelo menos o jogo já colocou alguns veículos de transporte de areia prontos aqui para a gente usar. Vamos ali naquele lugar primeiro. A curva que ele faz é horrível, tá? Uma curva horrível. Só toma cuidado Só toma cuidado para o seu veículo não descer. Ah, como é que eu vou subir aqui? Como é que eu subi aqui, rapaz? Na primeira vez. Ah, foi com aquela ripa ali? Tá. Ele tá afundando tudo aqui, ó. Hum, cinco minutos de velocidade superior. O que eu venho ali, cara, nem adianta eu tentar ir de frente. A gente tem que encostar naquela parede lá no final. Pira isso. Agora, usem o infiltrar. E, aí, ó. Não sei por quê. Você tem que achar um ponto específico aqui Dessa grade onde o jogo permite que você suba. Olha, a gente só vai matar esses golems aí Para eles não atrapalharem. Só para eles não ficarem seguindo a gente. Não, eu não acredito que isso aconteceu. Não, meu veículo tá bem aqui ainda. Ele ia batendo pilar. Muito bem. Se você tentar bater nessa parte da frente aqui Com o veículo para tentar usar o infiltração O... A areia vai ficar te levando para trás o tempo todo. Você não vai conseguir achar A posição certa. Tem dois veículos aqui para a gente voltar. Tá, deixa aqui por enquanto. A gente tem que apertar o botão aqui ainda. Ih, ficou meio... Ah, não. Ele estabiliza depois que você liga. Aquele ali é o primeiro veículo que eu estava usando? Ele bateu aqui? É, ele estava vindo. Ele vim para cá. Olha, não sei qual que é o método correto. Mas eu... Eu colei... Colei a bola nesse negócio aqui. Ele vai ficar em pé? Vai. Para ela ficar com a altura Para eu puxar ela de volta aqui em cima. Vamos embora. Já sabendo o que fazer Você ainda pode Se deparar com alguns problemas nessa Shrine. Vem, agora... Quanto tempo está de vídeo? É, 52. Não foi tão mal calculado O quanto duraria esse vídeo. Tô recebendo uma insolação aqui, agora. Se eu tentar... Se eu tentar ir lá para o oásis agora Passando por esse lugar Vai ter uma super tempestade de areia aqui Cheio de tornados Que eu vou usar para... Eu usaria para... Para... Fica como eu falo Para voar Não tem que passar por cima Então Para a gente descer No... No oásis Lá antes da cidade das Gerudos Para começar os eventos do próximo vídeo Eu vou de cima da torre mesmo Mais tranquilo Em algum momento Nós vamos ter que entrar Naquele buraco gigante Que está ali, né? Já conversamos com esse pintor? Vamos ter que tirar o tornado dali Para o cara poder terminar a pintura dele Se ainda saísse uma pintura decente Valeria o esforço Mas... Tem uma shrine pura aqui? Rapaz, essa vai ter que ficar para o próximo vídeo Então Tem uma... Tem uma fogueira Fogueira naquele lugar A fumaça está boa aí embaixo Não dá para ver nada Um moblin... Já passamos por cima de dois moblins Onde está o oásis? Ali A lâmpada ali Que elas colocaram, né? Já ajuda Está muito longe, não? Ali, ó Não aparece nada aí, ó Mas se você chegar no local Se você chegar naquela área ali Na frente Já vai ter Um monte de... De... Vai ter tempestade de areia E um monte de furacões Que você usa para subir Eu passei através deles Para... Para chegar aqui da primeira vez Só que é mais tranquilo chegar assim Você está batendo na areia, minha filha? Surgiu um cogumelo gigante Que fica brotando areia Lá na parte de cima dele E caindo aqui E realmente tem uma Gerudo Achando que se acertar ele com a lança Pode matar o cogumelo, né? E aí, amigo? Como é que você chegou aqui, cara? Muito bem E se você estivesse vendendo umas melancias Eu comprava Tem uma mulher aqui vendendo Com as melancias A gente pode fazer uma comida Que aumenta a resistência ao calor Oh, cuidado Uma caverninha aqui Aqui não tem mais nada? Será que dá para quebrar isso aí? Nunca se sabe, né? Eu vou usar uma bomba aqui Mas eu tenho certeza que eu usei Na jogada de preparação Deixa eu ver É Bomba não funciona Só que claramente Isso aí é... É... Como fala? Isso aí claramente Não é uma parede normal A gente tem que tirar isso aqui De algum jeito Deixa eu ver Eu tenho alguma arma Que quebra pedras Ah, cara Uma flecha explosiva Não quebra Aí Uma ripa Com uma pedra Na ponta Quebra Na jogada de preparação Eu nem tentei fazer isso, cara Eu vou te falar Deixa eu ver Se tem alguma coisa Bem Tem uns inimigos pedras Aqui Vamos ver Nossa, por um segundo Por um segundo Eu achei que fosse um fantasma Não tem, né? Essa caverninha é maior Do que eu estava imaginando, cara Olha Eu não Eu não explorei isso aqui Hum Isso aqui vai quebrar É a única coisa Que nós temos agora Para quebrar Paredes azuis Ih, rapaz Eu não explorei isso aqui Ah Estou achando que isso aqui Deve ser a maneira Da gente continuar É a maneira Da gente continuar Porque o deserto Está bloqueado Ah Então a gente vai ter que descer Aqui de um jeito ou de outro Na continuação Olha o tanto de áreas Aqui para explorar Cara Olha o tanto Isso aqui é um formigueiro, mano Aquela cachoeira Que eu fudei para vocês Que tem uma shrine Que eu não consegui abrir Ela tem Ela tem um Um malus lá dentro É um lugar bom Para Para farmar Pedras preciosas Não, chutando bal no ar Cara, não foi um escudo desse Que a gente ganhou Não, não Isso aqui é um escudo padrão Da região aqui 35 Ah Que conveniente Ter Flor bomba Nesse lugar Isso aqui é A pedra azul Com certeza Isso aqui é a continuação Para a gente parar Do outro lado do deserto Olha Nossa, mano Eu vou ter que sair por aí Catando todas as As pedras Que eu achar no caminho E fundir com as armas Esse lugar está muito grande Está muito grande Isso aqui é a continuação Olha Olha o lugar Para onde nós temos Que subir ali Vamos pegar esses itens Aqui e voltar Próximo vídeo Nós com certeza Vamos ter que passar por aqui Vamos ter que pegar Umas pedras Umas armas normais Onde eu vou sair Mano Vamos ver Saindo no meio do deserto Não A gente A gente tem que conversar Lá Tem uma Com a Queruda Tem uma Shrine Para passar Lá Vamos voltar Na jogada de preparação Eu Soquei um monte de flecha Nessa pedra Ela não quebrava Aí eu vou tentar Vou tentar Bater com uma pedra Normal E aí consigo destruir Ela parece até piada Beleza Aqui está Aquele hotel Do oásis Normal Aqui as melancias Muito bem Ela está vendendo Ela está vendendo O O capacete Que protege Contra o Contra o calor Você pode ver Que é uma perucona Espera um pouco Ela está vendendo Isso aqui Mas quem é Que está vendendo O restante Será que o restante A gente vai conseguir Na cidade Das Gerudos Deve ser Aqui tem Umas carnes Nada que eu já não tenha Ou que eu não possa fazer Vamos só desbloquear Essa shrine Aqui Pronto Próximo vídeo A gente passa ela E continua tudo Tá Tem uma Deixa eu ver Se dá para puxar Daqui O baú é grande Um arco Com mais 14 De ataque 29 mais 14 Caramba Que monstro Esse arco Que eu joguei Fora Estava Novinho Joga Esse aqui E já está Quebrando Beleza Tem um Símbolo De ataque A mais Beleza Tá bom Acabou Ficando Até grande Demais O vídeo Vamos passar Essa shrine E vamos descobrir O que está acontecendo Que a Deserto das Gerudas Está bem alterado É um dos cenários Que foi mais alterado No jogo todo Então isso aí Povão Valeu que acompanhou Até aqui Não se esqueçam De passar na minha Fanpage Deseos do Cat O link está aí Na descrição E corta os cards Com outros gameplays Do canal Que já estão aí Na tela Valeu Povão Fui